E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que tá trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha? Família, mais um vídeo de Retromons aqui no canal Rapaze. Mano, vamos lá. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês o site do jogo. Tem muita gente perdida, não sabe nem onde achar o download do game, né, cara? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, né, mano? Estamos aqui no site bonitinho. Aqui já tem um link do Discord que você pode tá clicando aqui, né, mano? Acho que isso aqui é quanto falta o tempo pra espirar o link do Discord, alguma coisa assim. Tem cinco dias ali, mano, e tá descendo. Cinco dias não, cinco horas? Não sei, né, velho? Mas enfim, tem um horário ali, ou então o horário do SS do jogo, talvez, eu não sei, né, mano? Tem um horáriozinho ali bonitinho e tal. Galerinha, olha, dá pra botar a moda noturna aqui, mano? Botar essa cor aqui. Enfim, eu vou mostrar logo os links bem necessários, os cliques, no caso. Necessário que você tem que saber, mano, onde é que funciona tudo, tá ligado? Aqui, neste daqui do lado da lupazinha, é pra você deslogar ou logar numa conta, tá? Você clicando aqui, você desloga ou loga na sua continha. Tá bom? Aqui em a conta é que vai ter o download do client, né? Como vocês estão vendo, quando você clica aqui, você é teleportado pra essa página e aqui você escolhe, cara. O mobile ainda não tem, né? Mobile Inbev, mano, é Windows e Google Drive aí tem disponível, tá bom? Aqui no Story, como vocês estão vendo, você pode clicar em Buy Points. Bem simples você fazer compras de ponta, né, cara? Você vai colocar aqui a quantidade que você quer assinar, 50, né? No meu caso aqui, né? E clica em Donate. Depois, quando você clicar em Donate, vai estar aparecendo o QR Codezinho aqui. Ou pra você copiar o link do QR Code e pagar. E vai ser depositado automaticamente, né, cara? Eu acho que você tem que mandar o comprovante. Talvez alguma coisa pro ADM assim, né? Talvez, provavelmente, seja assim que funciona, beleza? Né, mano? Aí, cara, lembrando, né? No caso, vou avisar pra vocês. Está em doble, né, points aí, cara. Acima de 50. Ou seja, 50 é quando você ganha 100 pontos, tá ligado? Então tá muito daorinha aqui, mano. Você também pode comprar usando o Paypal, como vocês estão vendo aqui, ó. Vários donates aqui por Paypal e tals, tá bom? Então aproveitem isto aqui no máximo, tá, cara, né? Sei lá, velho. Aqui tem as comunidades, como Discord, Fórum, As Últimas Mortes, As Guildas, Guerra de Guildas. Aqui é o Rank, né, mano? O Tropi Fraggles, Top Guilda, os Power Games, mano? O que é Power Games, cara? Não tem nada. Ah, tá aqui Power Games, mano. Não sei. Não sei se tem Power Games. Né? Tem aqui, ó, o Wiki, o Mapa, o Seven Inf, as Houses, o Market, o Support, né, cara? Tem tudo aqui, como vocês estão vendo, né? E tem a própria loja, né, cara? A própria lojazinha do jogo. A lojazinha é dentro do game, tá? Então nós vamos dar aquela conhecida, mano. Aqui também tem alguns links, como vocês podem estar vendo. WhatsApp, Instagram, TikTok. Deixa eu ver se vocês estão vendo, cara. Deixa eu achar meu bonequinho, ó. Do lado do meu boneco. Vocês estão vendo ali? Bonitinha. Agora, vamos pro jogo, né, cara? Vamos lá pro jogo. Já nós voltamos aqui. Família, estamos em game, né, cara? Estamos no nosso temido aqui. Retromons, cara, né, velho? Galerinha, mano. Retromonzinho, coisa básica, né, mano? Game bonitinho, como vocês sabem. Cara, eu quero aqui falar uma coisa pra vocês, né? Primeiramente, pra você deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. É bastante importante, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, realmente, que eu devo pedir pra vocês, tá bom, mano? Então compartilha esse videozinho, né, mano? Chama a galera pra jogar também. Bem lembrando, no game ainda não tem mobile, né? Vai vir em breve. E é isso, né, velho? Vamos dar mais uma conhecida no game. Mas o que eu queria falar pra vocês também era... Mano, o torneio vai ser esse mês. Sim, aquele famoso torneio valendo mil reais, cara, no jogo. Vai tá rolando esse mês, né? Então, entre no Discord, né? Em toda a comunidade, que a qualquer momento a staff pode tá soltando alguma coisa de como vai funcionar e tals, beleza? E o torneio, cara, nessa base é muito daurinha mesmo, cara. É muito massa, tá bom? Então não se esqueçam. Vão lá, né? Deixem aquela sua entrada no Discord, né, cara? Fica acompanhando. Vem de gameplay, já vem ficar forte, mano. Pra você participar desse torneio suave e tentar levar os mil conto pra casa, tá bom? Então fica ligado. E galerinha, mano, eu vou mostrar pra vocês o shopping do jogo também, né? O ADM disse que deu uma atualizadezinha, né? Então vamos dar uma olhada. Lembrando que está dobro ponto, né, cara? No geral aí, 50 reais a mais, creio eu. Então tá um dobro pontozinho, mano. É bem da hora. Vamos ver com 100 pontos, 100 pontos. Mas o que você consegue fazer? Com 100 pontos você consegue comprar aqui... O Golden Pack, mano. O Golden Pack vai vir com 50 retrocones pra gastar aqui na loja. 15 supply box, 3 common box, 5 IV ticket box, golden robot. É o Outfit exclusivo, né? No caso vai dar mais velocidade. Ou seja, você compra isso e ainda ganha um... Supor um cashback dos 50, tá ligado? Dos 50 que você gastou. Né, e com os outros 50, cara? Aí você sabe o que você vai comprar. Você pode comprar um Xperup, ó. O Xperup de 60% aí. Aumenta a experiência recebida em 60% em duração de 60 mil. Ou seja, uma hora, tá ligado? Você pode comprar aqui. Como o valor é só, você pode comprar 2, tá ligado, mano? Eu não sei. Né, vai de você, mano. Sei lá, essa é o Mistério Held. Você reserva um Held aleatório se você quiser algum Outfit, tá ligado? O Outfit já é 100 pila, né, mano? Também a do Goku é do Android 21, no caso. Né? Mas como tá o dobro, cara? É pra você que sabe. Se quiser comprar VIP, ó. Tá 15 dias aqui, mano. 30 dias VIPs, né, mano? VIP que diz muita coisa, tá, carinha? Harry Candy, né, mano? Passa o nível do seu Pokémon totalmente em 1, tá? Então se você comprar 100, seu Pokémon já tá nível 100, velho. Tá ligado? O bagulho é louco, mano. Tem o trevozinho pra dar uma sorte, né, cara? Tem alguns itens para house. Tá muito bonitinha a loja, tá, DM? Parabéns, você podia me dar uns pontuzinhos, né, pra me gastar. Eu ia gastar tudo com isso daqui, ó. Harry Candy. Gastar tudo, mano. Harry Candy tá muito baratinho. Ah, tem outra página aqui, cara. Tem umas outras páginas, ó. Ó. Olha como. Olha só. Olha lá. Olha lá as outras páginazinhas, mano. Ó, muito bonito, tá, cara? Muito Outfit. Nossa, dentro do Goku. Ó o Goku. Eita, que isso? O valor disso, mano. Ah, eu acho que tá bugado, mano. É possível. Não é possível. Não, não é possível. Não, esse valor aqui tá... Tá mentindo. Não, esse valor é mentira, tá, galera? É mentira. Calma, calma, mano. Não é possível que seja verdadeiro. Eu acho que tá bugado as skins, mano. É, eu acho que tá bugado por hora, né? As Outfit, eu acho que não é esse valor, não, mano. E nem os hadas. Ou bugou tudo? Não, não bugou tudo, não. É, o meio tá tudo, não. Vocês não, mas o que é isso? Mas o que é isso, né, mano? Então, tá aí a lojinha do game, né, cara? Tá bem mais bonitinha, né? Bem mais ajeitada, né? O Adema ajeitou tudo. E é isso, né, mano? Então, vamos lá, cara. Vamos dar uma gameplayzinha no jogo. Vamos ver, né? É, em esse vídeo era mais isso mesmo. Essas informações básicas, tá, cara? O game, como eu falei pra vocês, é aquela basezinha PokéWish barra Pessoal, né, mano? Muito gostosinha, tá? Pra quem curte esses dois tipos de jogos, vai gostar muito dessa base, tá, mano? Eu adoro demais, né? No caso, eu já fiz a minha primeira partezinha. Cara, galera, sim, vai ter uma seriezinha, cara, mano. Não importa, cara, quando vai sair. Mas vai ter uma seriezinha, eu prometo a vocês, né? Já conversei com o ADM. Nós vamos estar fazendo essa seriezinha mesmo. Importante, né, cara? Porque, querido, é que é da hora, né, velho? É da hora mesmo essa seriezinha, essa seriezinha rolar. Pra conhecer aí o desenrolar do jogo, tá ligado? No mais é isso. Vocês sabem já quais dois Pokémon eu vou ter inicialmente, cara. Butterfree, com toda certeza. E o meu querido Hatcate. Eu acho, tá, mano? Eu não sei se eu vou ter um Hatcate. Porque o Hatcatezinho aqui não tá vindo com algumas habilidades que eu gosto, né, mano? Provavelmente, eu acho que só a Butterfree por hora já vai valer bastante a pena, tá ligado? Nível 12 aqui no Pokémon, já consigo liberar uma habilidade pra ele, né? Vamos dar um alimento aqui. Não se esqueçam, bem importante, tá, velho? Goiaco, eu estou perdido no jogo. Eu não sei o que fazer. Galerinha, existe o cash log aqui pra você. Né, mano? Você pode tá aqui a sua historinha de canto, ó. Ginásio de Piltre. Derrote o Rock ali do Ginásio de Piltre. O Bal. Galerinha, a história de Rowen, se eu não me engano, ele me falou que é lá em Vermilion, mano. Ele me disse... Mas eu não lembro, cara, mano. Puts, eu não lembro agora. Eu não lembro mesmo, mano. É, ele tinha me falado. Ele tinha me falado, mas... Eu não lembro aqui, cara. É Barking Palette, tá aqui. Ele me falou Barking Palette, cara. Vamos dar uma olhada ali? Eu tava voltando aqui, tá dizendo que eu não tava lembrando, mas eu tava voltando nas conversas com ele lá no Discord. Ele me disse que era no Barking Palette, mano. Mas será que dá? Dá pra mim, assim, bufo pra assinou, mano? E já escolhemos o inicial lá? Ou vamos descobrir, né, cara? Vamos descobrir. Né, se vocês querem um vídeo, né, mano? Sei lá, mostrando algum sistema do jogo. Galerinha, peçam, mano. Peçam, peçam. Que o que for interessante, eu posso estar gravando pra vocês, tá ligado? O ADM vai estar aí vendo os comentários, mano. Por favor. Coyaco, meu Deus do céu. O último vídeo que você postou, o game tava tendo um trojão, galera. Se informem direito. Por favor, mano. Vocês acham mesmo que eu ia trazer um Poketiba pra vocês? Que teria vírus, mano. Que pega as suas... Por favor, né, galera? Primeiramente, eu estou baixando o jogo, cara. Vocês acham que eu ia fazer isso comigo? Tá ligado? Por favor, né, rapaz? Estava dando o mesmo problema pra mim. Eu conversei com o ADM e ele conseguiu me mandar um bem dizer mais clean, né? Foi só um erro lá que ele errou um... Um bestinha na data base, cara. Que não era nada, literalmente. Só era uma coisa que não era pra estar lá, tá ligado? Enfim, foi só uma besteirinha dessa que tava dando aquele vírus, mano. E não era nada demais. Não era nada demais, tá ligado? Mas já foi corrigido. Isso já foi corrigido há algum tempo, né, mano? Eu nem excluí um comentário de um mano que tava falando isso, né? Porque eu queria realmente mostrar pra vocês, né? Porque não tinha pra que excluir. Realmente dá um medo. Mas o cara falou, não, Coyaco. Esse game tem um vírus que rouba os seus dados, não sei o que, pô, mano. Por favor, né, velho? Por favor, né, velho? Por favor, né, mano? O cara fala uma coisa que não tem nada a ver, aí dá medo nos outros players. Talvez ele não gostasse do jogo. E falou isso, talvez. Pode ter sido, né, mano? Mas enfim, vamos lá pro que interessa, né? Que é o barco. Eu já vi que é ali em cima, né? Eu tava conversando com vocês e eu me entreti na conversa. É muito bom conversar, né, velho? Vamos ver aqui nesse barco se ele me leva pra sinô mesmo, mano. Muito da hora. Galerinha, lembrando, né, mano? Os três tópicos básicos do jogo. Não tem mobile ainda. O torneio, né, mano? O PVP que vai tá rolando aí durante esse mês valendo mil reais. E a terceira que vai ter sim uma seriezinha do jogo, né, mano? Eu creio que esses três são os mais básicos aqui. Viajar, mano. Ah, eu acho que ele cobra, né? Alguma coisa. Viajar. Você precisa guardar porque o mobile já fala... Ah! Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir, mano. Literalmente, eu acho que eu vou me iniciar lá em... No outro local, né, cara? Ó aqui a nurse, mano. Vamos testar, né, mano? Não adianta nada testar, cara. Tamo nesse vídeo aqui pra conhecer. Tamo nesse vídeo pra conhecer. Então vamos conhecer. Oxi. Oxi. Vamos lá. Só curar aqui, irmã. Obrigado. Tamo junto, tá? Vamos ver aqui se eu consigo real viajar nisso daqui, cara. Cara, se conseguir é da hora, tá, mano? Se conseguir é massa demais. É massa demais. Manoel Gomesy. Qual é o próximo, mano? É Rowen, né? Deixa eu ver aqui. Rowen. Tchau. Vamos ver se precisa de alguma coisa, mano. Row. Oxi. Rowen. Para viajar gratuitamente necessário, possui o ticket. Caso não possui, você tem a opção de pagar 20 dólares ou um Luxe Coins pra cada viagem. Ah, mano. Eu não tenho nenhum dos três. Não tenho nada. Desculpa, irmão. Não tenho nada. O cara só me negou também, né, mano? Ele nem falou. Pô, mano. Você não tem. Você quer viajar de outra forma? Não. Ele só me negou. Você não tem um dinheiro pra viajar, não. Mete o pé, moleque. Quer viajar gratuito? Tá ligado? Eu podia simplesmente pedir ao ADM, né? Também, cara. Só pra dar aquela conhecida. Ah, mano. E agora? O que é que eu faço? Peraí, peraí, peraí. É, galerinha. Acho que o ADM... E aí, mimil, mano. Ele não tá me respondendo. Eu acho que ele foi dormir mesmo, né, mano? É... Mas relaxa, né, cara? Isso daqui pode estar rolando na série, né, velho? Eu não sei onde é que eu vou querer iniciar. Provavelmente eu inicio Encanto mesmo, né, velho? Vamos dar aquela conhecida Encanto. Então, galera. Se você não sabe o que fazer, mano. História de Encanto, ó. Né? Completou, completou. Agora você vai ter que derrotar o Brock, mano. Cara, Coyaco, meu Deus. O que é que eu faço da minha vida? Coyaco, meu Deus. Qual Pokémon captura? Coyaco, meu Deus. Meu Deus. Coyaco, me ajuda. Meu Deus. Cara, pesca, mano. Acho que é o melhor Pokémonzinho pra derrotar o Brock. É um pouco de água, né? Por hora. Por quê? Por quê? Cara? Porque os bichos não tem Special Defesa. Ah, Coyaco. Mas planta também dá muito dano. Só que eles têm defesa, tá ligado, mano? Vocês têm que pensar nisto, né? Água vai dar mais dano do que planta, né, mano? Planta vai dar um dano bom, né? Só que a defesa deles é alta e planta é ataque físico, né? Ou seja, um Pokémon de água vai dar ataque Special, né, mano? Um Bubblezinho, um Adegan. Eles não têm um Special Defesa alta, tá ligado? Pra isso. Então, é isso, mano. Você vai babacar o cara com Pokémon de água. Então, eu recomendo água, né? Mas se quiser, pode ir com outro aí, mano. Vamos duelar com esse doido aqui, cara. Duelar com esse doido, né, galerinha? Mano, lembrando pra vocês, o foco do vídeo foi este, né, cara? Falar pra vocês sobre aquelas três coisinhas que eu já disse. E que é de suma, é importante vocês saberem também, né, velho? Então, é por isso que eu repassei isso pra vocês. Aproveitem o Dolby Points que tá tendo, tá, mano? Se vocês quiserem mais vídeo do jogo, mano, dale, dale. Vamos lá, cara. Eu quero muito fazer uma sériezinha desse jogo, né? Eu acho que vai rolar sim, tá bom? Koyaku, meu Deus do céu, você não para em um Pokétibia. Cara, que bom que tá saindo muito Pokétibia, né, cara? Pelo menos isso. Você tem que dar glórias, né? Levantar os braços. Caraca, muito obrigado, mano. Que bom que você tá conseguindo jogar, né, velho? Tem muita gente que quer jogar o jogozinho aí, a galera mobile, né, mano? Então, cara, só vai de gameplay, mano. Só vai de gameplay mesmo. Conheça todos os jogos, tá ligado? Jogue pelo menos uma semaninha, três dias, quatro dias. Conheça, cara, né? Dá essa ajuda para os servers, mano. O ADM fica muito feliz, né, cara, com tudo isso. Se você tem... Como é que eu posso falar, mano? Se você tem a possibilidade de donatar, donato para ajudar o server também. Obviamente, veja se o server é sério, né, cara? Tem muita gente que acha que o server não vai para frente e acaba não donatando, beleza? Mas, enfim, mano. É de suma importância mesmo tudo isso. Ah, eu não mato não esse daqui, não, mano. O Watch começou a me bater aqui também. Deixa eu matar ele. Será que eu ganhei experiência? Nossa, eu pensei muito. Ah, eu não ganhei. Perdi, mano. Perdi, perdi. Tá bom, galerinha. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, cara? Eu espero que vocês tenham todas as suas dúvidas lá daquele site, né, mano? Logo de uma vez por todas, tá bom? Aproveitem o Double Points, mano. Aproveitem também para o passo dos pokémons, deixar os pokémons fortes para o torneio de valendo mil reais, né, mano? E aproveitem mais ainda o joguinho que tem muito a melhorar aí com o tempo, né, cara? Lembrando, tem a árvore de treinadorzinha aqui, né? Eu acho que eu já posso até ensinar o Dragon Brave aqui para o meu amigo, ó. Vamos, meu querido. Vai lá para o 5. Isso que eu consigo, não. Eu só levo 17, né? Mas, ó, bafo do dragão. Hum, bafo do dragão. Hum, tá ligado? Mas vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo de retromons aqui no canal, né, galerinha, mano? Esse game aqui tem potencial, tá? É isso que eu falo para vocês. O game tem potencial. Um abraço a vocês. Um falou e um rir até a série do jogo. Pá!